Música Estamos voltando para mais um bloco do nosso programa Com a maior satisfação do meu amigo Jorge Guedes Monte Alegre Filho, presidente do Clube 15 Ontem vocês viram, na edição número 1 da semana A nossa presença aqui, registrando a apresentação do clube Mas em especial da academia do clube Que aliás ficou belíssima Hoje um jantar de comemoração oficial da reabertura do clube E também, naturalmente, do aniversário de 141 anos em Monte Alegre Hoje é um dia para se comemorar realmente Porque o clube está retomando as suas atividades São dois motivos para a comemoração O aniversário do clube, 141 anos E a segunda É a inauguração Da décima sede Depois de um trabalho exaustivo De 16 anos O Monte Alegre é um profundo, vasto conhecedor Da história desse clube E um apaixonado, se não O maior apaixonado pelo Clube 15 Aí eu quero que você faça um breve resumo então Aproveitando o teu conhecimento Das sedes pelas quais o Clube 15 já passou nesses 141 anos Então vamos começar Nós tivemos a primeira sede que foi na cidade 1869 Por coincidência Na Praça Marquês de Monte Alegre Depois fomos para a Rua Aurora Onde tivemos duas sedes ali na Rua Aurora Depois fomos para 7 de setembro Ali em esquina com o conselheiro Nebel Depois foi comprada a sede Daqui da Marcino Dias com praia Posteriormente foi comprada esta sede aqui Sim Que era no térreo No térreo Justamente E saímos daqui para começar a construção Desta nova sede Sim Desse empreendimento Passamos para a Zé Bento Sodé Sim E retornamos agora E inauguramos a nossa décima sede Se houve uma batalha diária para a reabertura do clube Agora inicia-se uma outra batalha Que é exatamente Para dignificar o clube Para completar um quadro associativo Digno realmente da história do clube Das dependências dele No investimento que foi feito aqui E isso certamente vai ser empreendido a partir de agora Se você me permitir ser um pouquinho crítico Pois não O que eu quero pedir É o meu corpo associativo Que está afastado do Clube 15 Que retorne Venha ver como está o clube dele É o número de quantas pessoas aproximadamente, Monte Alegre? Você pode por aí em torno de mais de 600 sócios Já ia ser um grande recurso, né? É que você pegando esses 600 sócios O que já estão frequentando Nós vamos ficar com um movimento muito bom E aqueles sócios que se afastaram Que acreditem no clube Venham conhecer o que é o Clube 15 Venham nos apoiar Eu acho que também é hora da gente conclamar, não é, Monte Alegre? As empresas, a iniciativa privada A se parcerizarem com o clube Como foi o caso do Zé Renato, por exemplo, né? Que empreendeu aí uma iniciativa muito interessante Benéfica para todos, né? Que apresentou uma academia espetacular Então é isso que eu penso no meu quadro Parcerias como essas são sempre bem-vindas, né? É lógico que é bem-vinda É lógico A opção é disso de parcerias Olha aqui o Gilberto Ruas Ele que é vice-presidente de administração do Clube 15 Quero fazer uma brincadeira com o Gilberto Aqui em bom tom Quero perguntar aí de quantos dias dos namorados Já passou com o Jorge Guedes Monte Alegre? 16 anos, né? Ele está desde 1994 É 16 anos está completando agora É, eu estou brincando com isso Porque, olha O Gilberto, o Jorge Vários integrantes da diretoria Jamais, mesmo no período mais complicado, não é? Do clube Jamais deixaram de comemorar O aniversário do Clube 15 E o aniversário do Clube 15 é exatamente no dia 12 de julho, dia dos namorados Então, naturalmente, vocês estão sempre revigorando o clube E esse é um aniversário especial, né? Hoje, com certeza, é uma data muito especial A inauguração do clube oficial Nós estamos esperando essa inauguração Aproximadamente há 10 anos Que começou essa fase de transição E eu acho que hoje, com essa festa Que é uma festa bonita O Clube 15 está se representando aí para a sociedade Eu espero e tenho quase certeza que Nós vamos escrever uma página muito bonita daqui para frente Sem dúvida Gilberto, me diga uma coisa Vocês têm a intenção De realizar algum tipo de campanha Incentivando as pessoas a conhecerem o clube A se associarem ao Clube 15 A estarem mais presentes por aqui? É, vocês sabem que na nossa diretoria Que já vem trabalhando há alguns anos Tem o Batam Que é da Clã Publicidade E faz a parte de marketing do clube E faz a parte de marketing E o Batam sempre insiste Que a gente deve fazer algumas campanhas Para revitalizar o clube Com sócios novos Novos sócios e sócios novos Com gente jovem De uma forma que a gente possa revigorar o clube E acho que nós vamos fazer isso aos pouquinhos Porque, como eu te falei O clube está se apresentando Está com a nova festa aí Eu acho que a ideia, o projeto é esse Sem dúvida Inclusive, olha Alguns atrativos, né Que acabam contemplando qualquer faixa etária Inclusive a faixa etária dos mais jovens Que o Gilberto acaba de mencionar A academia do clube, né Está na mão do Zé Renato Quaresma Da Osírio Amar Que está super bem equipada Muito bem elaboradas as aulas Com profissionais de alta competência Vocês estão vendo aí as imagens O clube tem também uma piscina belíssima Quer dizer, um restaurante Que realmente serve muito bem Que tem uma vista privilegiadíssima Aliás, como todo clube Tanto no quarto quanto no quinto andar aqui do prédio Quer dizer, os jovens só não vêm Se realmente não quiser aproveitar Todos esses atrativos, né Gilberto? Ah, mas eu acho que daqui pra frente Nós vamos ter bastante sócios jovens E a academia é um gancho Muito grande pra isso, né O pessoal se interessa em fazer academia Já tem mais de 200 alunos frequentados Então, isso é muito bom Eu acho que vamos ter muito mais O Quaresma espera ter o triplo disso Eu acho que ele vai conseguir E o Quaresma é um parceiro maravilhoso, né Ele é uma das coisas que precisa funcionar no clube que quiser Esse parceiro Sim Um bom parceiro O nome dela é tão extenso quanto as funções dela aqui no Clube 15 Ser cuidar da área jurídica Também do departamento cultural do clube, né Satisfação, né Osina Novamente os sócios se revendo O clube novamente oferecendo esse espaço Pra encontro de amigos, né É um prazer a gente rever todos os amigos aqui Os sócios depois de quase 10 anos Que nós estivemos em construção com a nova sete É, né Hoje inaugurando a 17ª e 141 anos É verdade, o clube mais antigo do país Inaugurando essa sede No momento em que completa 141 anos de existência Tem muita história pra contar o Clube 15, não é? Existe, Alzira, já catalogado A intenção do clube lançar um livro contando a história Enaltecendo os principais capítulos dessa história? Nós temos já pesquisado cerca de 150 páginas já prontas Ah, é? À espera de um patrocinador que nos faça isso Ah, mas... Porque o dinheiro do clube por enquanto ainda é destinado Mas hoje deve ser um divisor de águas, né, Alzira? A partir de hoje o clube deverá realmente ser muito mais procurado Ter uma frequência muito maior de associados E aí, claro, gerar interesse da iniciativa privada Inclusive para o lançamento do livro, né? Exatamente Espero que as suas palavras sejam repletidas por toda a cidade, realmente Que repercutam, né? É, que seja o bem-fazejo Alzira, me diga uma coisa Já existem algumas ações direcionadas para a área cultural Da qual você é responsável Já estarão acontecendo nessa semana É, a semana que vem nós temos a... Dona Edith Pires Gonçalves, nossa conselheira Uma das mais antigas Ela vai fazer uma palestra sobre Martins Souza Aliás, ela abre a Semana de Martins Souza Aqui no clube Dona Edith que é autora de um livro contando a história de Martins Souza É, ela é uma das grandes conessé da vida de Martins Souza Nós temos algumas coisas, se vista com a Secretaria de Cultura Já vista que a semana passada se apresentou o quarteto de cordas Martins Souza E estamos aguardando que dentro de alguns dias já tenhamos outras programações Que legal, e olha Tenho certeza que nas mãos da Alzira, não é? Não só ela, como todas as pessoas que compõem essa atual diretoria revigorada Trazendo aí, não é? Um novo ânimo para a atividade do clube Tenho certeza que muitas atividades culturais serão realizadas por aqui E podem contar conosco para divulgação, viu? Olha, se todos os associados forem entusiastas como o Pedro Alcântara É o que nós queremos Tchau! Tchau!